Música Assim como o Yuri, milhões de jovens estudantes brasileiros moram longe de suas escolas. Podem levar horas para ir de casa ao colégio. O Yuri vive a 35 quilômetros de distância. Precisa tomar dois ônibus e um trem urbano para chegar até lá. Hoje você vai acompanhar a viagem de Yuri. Olá galera do Hashtag, Hashtag, Enem no Futura, nossa websérie. Agora são as 5h20 da manhã de uma segunda-feira. Vou tentar correr para sair daqui de casa dentro do horário que eu consiga chegar a tempo na escola. 6h da manhã, vou depender agora que o horário do ônibus, que é o ônibus aqui onde eu moro, ele é muito irregular. Vou ter que contar com a sorte para poder chegar na escola. Agora, às 6h30 da manhã, estou dentro de um ônibus, não aconteceu muitas coisas. Eu consegui hoje viajar um ônibus sentado. Muita sorte. É raro isso acontecer. 6h23 da manhã, cheguei agora aqui no ponto de desembarco do ônibus, vou para a estação de Realengo. Depois do trajeto de 30 minutos para chegar na estação, agora eu estou vendo que demorava tanto tempo. Então, eu tenho que enfrentar uma fila para poder pegar meu bilhete, para poder fazer meu embarque. É, gente, estou atrasado, mas da jeito não, vou chegar em cima da hora. 6h35 da manhã, agora vou começar a outra parte da viagem, embarcar no trem. E agora que é uma viagem dessa, todo dia, para conseguir chegar no tempo de São Cristóvão. Agora são 7h25, acabei de chegar aqui na estação de São Cristóvão, acabei de desembarcar. E agora vou pegar um ônibus para levar até a escola. Porque o caminho que eu passo andando é muito perigoso. Então é melhor pegar um ônibus, mais um, para você poder chegar na escola. Um pouco mais de segurança. Agora é a última parte da viagem, 7h35 da manhã. Vamos lá para tentar chegar na hora. Agora está bem cheio. Até o Douglas está aqui embaixo comigo. Fala aí, Douglas. Então o Douglas está aqui também. Aqui é o encontro dos atrasados, né? O ônibus é questão de sorte. Você pode ver depois? Não, você tem que pegar todos os trabalhos, até sexta-feira eu estou aceitando. Ah, tá. Hoje, além de eu não poder assistir a aula, é de prova. Prevido uma prova de história. Cheguei atrasado, não posso mais subir. Prova de história, vou ficar para a próxima. Eu já perdi por causa do transporte e minha paciência. E eu acabo perdendo, às vezes, um tempo precioso. Um tempo que eu poderia usar para ir, por exemplo, para um pré-vestibular. Eu gostaria muito de fazer pré-vestibular no horário da noite, depois da escola e depois do estágio. Porém, com o transporte deficiente que ainda é na cidade, fica um pouco complicado de fazer um pré-vestibular. Demora-se muito tempo para poder chegar e à noite fica ainda pior, porque dá 10 horas da noite, você quase não vê mais ônibus na cidade. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL